A nossa querida Maria Isabel Topanotti, que é uma amiga de longa data aqui de Cicciúma, uma pessoa extremamente comprometida com as questões ambientais, é advogada e defensora do meio ambiente, já atuou como liderança, coordenando uma ONG muito importante aqui na região, o CEIPAC, que fez frente à defesa do ambiente por conta das agressões da indireção do carvão, além também dessa mobilização social em defesa da saúde, por conta da proteção contra a radiação eletromagnética das torres pericolos e celulares. Então, a Maria Isabel tem uma história muito interessante e agora nos compartilha nesse momento. Fique à vontade, Isabel, a palavra é contigo, seja bem-vinda e estamos aqui para te ouvir. O som está ok? Boa noite a todos. Eu me chamo Maria Isabel Topanotti, estou falando aqui de Santa Catarina e Cicciúma. Quero desejar uma boa noite a todos. Quero agradecer a todos os organizadores do evento pela oportunidade de estar aqui hoje. E estar aqui hoje, estou aqui hoje para poder contribuir um pouco contando a nossa história, que começou em 2000, início de 2001, aqui em Cicciúma e região. A nossa história, né, do movimento, a gente chamava movimento contra a poluição eletromagnética. Hoje, é muito mais pertinente o nome do movimento, né, a gente falou hoje em proteção, mas a gente chamava, a gente falava que nós éramos, nosso movimento era um movimento contra a poluição eletromagnética. Colegas, o tema de hoje, então, dessa mesa, né, a gente veio para falar de mobilização, controle social e legislação. Eu quero contribuir aqui um pouco, e quero, na verdade, a minha fala também vai contribuir com o que alguns colegas já falaram na mesa anterior, né, a nossa colega do Rio Grande do Sul, a Ana Vals, que também participou e continua participando dos movimentos sociais. Na época, em 2000, em Cicciúma, eu fazia parte de uma organização ambiental chamada Centro de Estudos Integrados de Promoção do Ambiente e da Cidadania, o CEIPA. Escrevia com C. A entidade existiu por 11 anos. Infelizmente, por alguns motivos, né, as pessoas que estavam à frente da organização, cada uma tinha alguns problemas na época, e a gente não conseguiu formar uma nova diretoria que continuasse os trabalhos. E acabamos extinguindo. Mas, na nossa curta história, nós fomos muito felizes, muito felizes por ter ajudado a comunidade. Nós trabalhávamos com os temas relacionados, primeiramente, à poluição do carvão, do carvão mineral aqui na cidade e na região. E lembro como se fosse hoje, quando em uma das nossas reuniões, apareceu uma convidada muito especial, a nossa amiga Marileia, de Sara, de um município vizinho, e ela nos apresentou, então, à época, o tema da poluição eletromagnética. Nos explicou que estavam, que as empresas estavam instalando estações rádio base, e, como na música que o Zeca cantava anteriormente, nada sei. Os membros da organização, naquela época, olharam para a colega e falamos para ela, não sabemos de nada. Mas, ela nos trouxe muito conhecimento. O tema foi evoluindo cada vez mais dentro da nossa organização. Então, ela, na época, então, ela procurava um grupo que a apoiasse, porque a Marileia fazia as pesquisas, como ainda faz hoje, as pesquisas independentes dela. E ela conseguiu, dentro do nosso movimento, pessoas que a apoiavam, né, naquele momento. E aquilo começou, aquele movimento começou com uma forma. A gente ia para o rádio falar. A gente começou também, nossas primeiras atuações eram para tentar impedir a instalação de estações rádio base. A Marileia, na época, trouxe informações de que, de algumas comunidades que já estavam sendo atingidas, a gente fazia contato com as comunidades. e tentava ajudar na medida do possível. Nós fomos para o Conselho do Meio Ambiente. Também introduzimos o tema, junto aos nossos legisladores. Fomos ao Ministério Público, foi muito parceiro na época. Começamos a conhecer o mesmo movimento em outras cidades, no Rio Grande do Sul, São Paulo. E o assunto orgulhava, né? A cada dia apareciam mais e mais pessoas preocupadas com o tema. O que a gente sentia na época? A gente sentia o que acontece hoje ainda. O problema surgia da noite para o dia. Você dormia, o cidadão ia dormir quando ele acordava de manhã. Ele via os caminhões parados ao lado de um terreno, aquela movimentação toda. Eles iam lá, verificar o que estava acontecendo. Descobriam que uma empresa de telefonia móvel ia instalar uma estação radiobase. Aí o cidadão se perguntava o que eu faço agora. Aí lembrava do nosso movimento. Porque a gente vira e mexe tinha alguma matéria no jornal, tinha uma entrevista no rádio. Então, o primeiro pôr de seguro da comunidade era a nossa organização ambiental. Na sequência, a gente fazia o que podia. a gente ia primeiro na prefeitura, verificava se o próprio município já tinha conhecimento, porque algumas instalações, inclusive, não tinham nem o licenciamento ainda. Tinha feito o pedido, mas o licenciamento não tinha sido confirmado. A gente, era muito difícil a gente conseguir resolver o negócio ali na prefeitura, né? A gente partia para o judiciário, a gente lá na partia do Ministério Público. Nós é que levamos o assunto para o Ministério Público porque nossos promotores não sabiam ainda do que se tratava da poluição eletromagnética que vinha das torres, que vinha que emanava de poluição eletromagnética do celular. Nada. Era tudo muito novo. E o movimento ia tomando corpo, ia tomando corpo. chegou mais um, até que em determinado momento chegou um integrante para somar o nosso movimento que era um professor, professor Nestor Raul Minhoi Mendes. Ele era professor na nossa universidade local aqui, a Unesc. E a gente teve muita sorte, pessoal. porque e aí é o ponto onde eu quero chegar na minha colaboração. Esses doutores maravilhosos que a gente tem, esses pesquisadores, e aí eu quero agradecer de coração aos doutores que participaram da primeira mesa, né, professor Salles, as doutoras a Dilsa e Geila e tantos outros que ainda vão passar aqui neste evento. Nós temos que ter muita gratidão pelo trabalho de vocês, por vocês estarem dispostos, né, a lutar com o trabalho de vocês, com a pesquisa de vocês, a lutar junto com a comunidade. Porque se não fossem pessoas como vocês, a caminhada seria muito mais difícil. Como? Que em 2000, pessoas de um movimento ambiental que falavam sobre poluição do carvão, como é que a gente ia trabalhar um tema como esse, poluição eletromagnética? Eu mesma vinha ter celular, vinha adquirir um celular bem depois do ano 2000, e foi ainda por conta dos meus empregadores na época, porque eles instituíram a política de que nós íamos parar de gastar com o telefone fixo e a comunicação ia servir ao celular. Então, meu primeiro celular, na verdade, foi por conta do trabalho, né? Então, esses pesquisadores, gente, eles são a oitava maravilha do mundo, eu posso dizer assim. Porque, apesar de todas as dificuldades, eles é que nos envasam com toda essa parte técnica e hoje a gente tem com a internet, né? Com o pleno desenvolvimento das comunicações, as coisas ficaram mais fáceis, a nossa comunicação fica um pouco mais fácil. Esse movimento que surge de novo, não tão mais novo, né? O pessoal aí do Slowphone, ano passado, nós conseguimos, eles conseguiram fazer o primeiro encontro, já estamos segundo e com certeza vão ter vários outros, eles sempre, esses encontros, sempre tem a participação desse público que são os nossos cientistas, os nossos pesquisadores. Na época, a professora Nestor, junto com a Marileia, começaram a fazer algumas pesquisas, pesquisas muito simples, e iam para as escolas, a gente ia para dentro das escolas para falar com as crianças, porque a gente viu que conversar com o adulto, dentro dos conselhos, com os políticos, para tentar criarem as leis, que nós também fortalecemos, ajudamos a fortalecer o movimento, e levamos conhecimento aos vereadores que chegaram a produzir leis, né? Mesmo que depois elas foram alteradas, mas isso ocorreu, isso ocorreu, no início dos anos 2000, em diversos, não só aqui em Criciúma, mas em diversos municípios do Brasil. E daí, na época, o professor Nestor, junto com a nossa colega Marileia, e com o apoio da nossa organização, nós conseguimos, inclusive, criar uma cartilha, dá para ver aqui? Né? Essa cartilha, ela era distribuída para as crianças, nas escolas, ela era toda ilustrada, né? E aqui, a gente tentava explicar de uma forma simples, para as professoras e para as crianças, né? O que se tratava essa poluição das torres e dos celulares, porque é uma poluição que não se vê. Então, foi muito bonito o nosso movimento, contribuiu muito, fizemos muitos amigos aí pelos caminhos, fomos a Porto Alegre, fomos a São Paulo, para participar de diversas audiências públicas, a gente, até no dia 7 de setembro, a gente produzia faixa, produzia para o desfile, para tentar alertar a população a respeito dos benefícios, né? e eu gostaria, vamos colocar agora, apresentar para o público poucas fotos que a gente conseguiu resgatar do nosso movimento, se a nossa colega Aline puder colocar, pessoal, ver, era mais ou menos assim que a gente divulgava, né? Alertava a sociedade a respeito do dos perigos da poluição eletromagnética. Enfim, enquanto a nossa colega não respondeu nessas fotos, agora. quiser passar todas já pode ser a linha nossa cartilha, isso. Então, as torres, elas começaram a surgir do nada no nosso município, o pessoal desesperado, a gente não podia fazer muito, né? Mas tudo que estava no nosso alcance, a gente fazia. O Ministério Público nos ajudou, alguns vereadores, poucos, entenderam a problemática e conseguiram nos ajudar. A nossa lei surgiu em 2001. a nossa lei em Criciúma, que tratava sobre as normas gerais para a instalação no município de infraestrutura e suporte das antenas de telecomunicações, ela iniciou, ela teve, ela, não, opa, desculpa aqui, ela teve, ela foi promulgada em 2001, né? Ela trazia uma distância de 300 metros de afastamento das residências e a gente trabalhava aí com uma densidade de potência de 0,01 micro bate por centímetro quadrado. Lembrando daquela tabela que o nosso colega mostrou ali no final da primeira mesa, era um sonho para nós ter, se fosse fiscalizado à época, né? Mas manter os níveis em 0,01 micro bate por centímetro quadrado. O professor Nestor nos ajudou, era um pesquisador que chegou a estudar na Rússia, trouxe o conhecimento da década de 80 de lá, lá ele já se preocupava com esse problema e nos embasou aqui. Aí, desculpa, logo na sequência, isso, o professor Nestor, este aí, hoje ele não está mais entre nós, mas não foi por causa do Covid, não, foi alguns anos antes. e aí também conhecemos o doutor Salles, doutora Dilsa, eles acompanharam o nosso movimento aqui, né? E vários outros. Sempre, as leis que a gente ajudou alguns municípios a criarem, a gente sempre tratava, elas tinham caráter sanitário, era isso que a gente tratava, é explicar para os legisladores e para a comunidade. Sempre, toda promulgação de lei, ela precedia de uma mobilização, foi precedida de uma mobilização social aqui no Sul, sempre, tá? E contávamos com, então, com assessoria e a consultoria desses cientistas, também o Ministério Público nos ajudou muito e os anos foram passando até que a nossa organização já tinha sido extinta em 2011, no início de 2011, no final de 2011, os vereadores modificaram a legislação em Criciúma. E aí ficou, o negócio ficou bem prejudicado, né? Algo que a gente a gente verificava, pessoal, que não era difícil botar na mente do adulto esse tema, imagina, era os celulares estavam se modernizando, as pessoas vinham descobrindo como era bom utilizar o celular, a mão na roda que é, e sempre foi muito difícil você tratar desse tema com o adulto. Como disse a doutora Geila anteriormente, hoje esse assunto tem que estar ultrapassado para o adulto, ele não pode mais chegar para você e dizer que não sabe que uma torre ou um celular, né? Que a poluição eletromagnética de vinda da torre ou de celular que ela não causa mal, a gente já ultrapassou isso, mas na época que nem fez tanto, é uma década atrás, né? Isso eles nos chamavam de loucos aqui. E aí, o que a gente pensou? Então, vamos para dentro das escolas. E nossa colega Marileia, junto com o professor Ernesto Néstor e mais alguns colegas, né? Até o... Não posso esquecer o nosso colega Zeca também, que estava sempre aí ativo, né? Com a gente. Ele trabalhava na Unesc, estudava, e também acompanhou todo esse nosso trabalho com as escolas. E a gente ia mostrar para as crianças, eles levavam os ovos para tentar chocar perto das estações de rádio base. E os ovos, os poucos pintinhos que nasciam, né? Eclodiam dos ovos, sobreviviam. Muitos nasceram com anomalinhas, então, tudo muito empiricamente. e a gente fazia com que as crianças pudessem observar todo esse procedimento. Foi registrado em fotos, nós não conseguimos resgatar as demais, mas pelo que vocês viram ali, naquele encarte do jornal, chegou a ser notícia aqui na cidade, né? A experiência que a gente fazia. Atualmente, a nossa colega Marileia tem projeto de publicar uma segunda cartilha, agora com muito mais informação, não tão voltada às crianças, mas com toda essa demanda de informação que a gente vê fora do Brasil, principalmente, e com a 5G querendo ser instalada, né? Nós, até ajudei ela em uma parte da cartilha, a gente está querendo divulgar para todos toda essa problemática. Mas, para concluir, o que eu quero deixar aqui registrado é antes éramos nós um movimento pequeno, hoje, os nossos colegas organizadores deste evento, estão num outro momento, talvez até um momento, né, por conta da 5G pior, mas, por outro lado, num melhor momento, onde a própria internet facilita com que a gente tenha um contato mais rápido, que as informações cheguem, né? e se essa tecnologia bem usada, se a gente souber se proteger dela, eu acredito que ela vai fazer com que a nossa força daqui se una com os outros movimentos ao redor do mundo e que o mais breve possível, mais e mais pessoas, principalmente adolescentes, eu acredito muito na criança e no adolescente, que eles possam nos ajudar nessa mudança, ter um outro olhar, né, porque você pode conviver com essa tecnologia, mas a gente não pode refém dela, nós vamos ter em outras mesas aí palestrantes que vão falar mais, né, vão falar mais a respeito dessa abordagem social, os impactos, né, que o uso do celular causa na sociedade, na vida do indivíduo em si, mas o que a gente tentava passar aqui com o movimento no sul, com a ajuda dos colegas, era isso, de que data, assim, pra você tentar conviver com essa nova tecnologia, respeitando os cidadãos, e só que nos decepcionamos com os legisladores, porque muitos, na maioria, não levava a sério o tema, muitos, na hora de legislar, se sentiam obrigados, não faziam, não estavam contribuindo com o papel deles, não estudavam o tema, mas, alguns poucos entendiam da grande problemática e nos ajudaram, não só aqui em Criciúma, mas nos municípios vizinhos, a gente conseguiu legislar, publicar leis, fazer com que as leis fossem publicadas em Saara, Siderópolis, Aranguá, vários municípios vizinhos aqui na região. Então, gostaria de finalizar dizendo que, agradecendo novamente aos pesquisadores, porque sem eles, seriam um dos pilares mais da comunidade atingida, esse movimento não teria essa força que está tendo agora. Conversando com os meus colegas, nós sentimos as nossas energias renovadas com o movimento Slowphone agora, porque, durante um tempo, nós deixamos de lado esse tema, mas ficamos muito satisfeitos ao saber que tinha uma galera nova aí, que estava afim de discutir isso, que estava afim de expandir, né, mais e mais informações, tanto que a gente vê a riqueza que vai ser o debate nos próximos dias, tantas informações novas, tantas pessoas novas, tantas pesquisas novas que estão surgindo em todas as áreas e isso é maravilhoso, maravilhoso, né, Zeca? O Zeca, tanto eu como o Zeca, eu acabei usando as informações, toda aquela riqueza de informações, aquele conhecimento que a gente estava tendo à época, acabei fazendo meu trabalho de conclusão de curso, falando um pouco, né, trazendo um pouco para a área da legislação, depois o Zeca chegou a fazer o mestrado, o trabalho de conclusão dele também no mestrado foi, trouxe essa temática, né, e dali muita coisa surgiu, muita coisa surgiu, alguns colegas já não estão mais conosco, né, mas tantos outros estão surgindo aí, e é isso, pessoal, quero dizer para vocês que é uma satisfação estar aqui nesse movimento renovado, novamente, tá, estarei aí para, aberta perguntas no final, e quero agora passar a palavra para os demais colegas, tá, e desde já novamente agradecer a participação, obrigada.